A história de hoje é de Susana Wesley, uma mulher comprometida com o reino de Deus, que amava o Senhor, usava a palavra de Deus para educar os seus filhos, 19 filhos. Dentre eles, John e Charles Wesley, grandes homens de Deus, que levaram milhares de pessoas aos pés do Senhor. John Wesley através da sua pregação, Charles Wesley através dos louvores compostos por ele. O interessante é que essa mulher não é tão conhecida assim, porque foi uma mulher dedicada à sua casa, à sua família, às pessoas que ela amava. Mas os seus dois filhos fizeram diferença nesse mundo, transformando, sendo usados para transformar a vida de outras pessoas. Se você é uma pessoa que fica em casa, ou que gosta de estar em casa com os seus, não pense que isso não é uma responsabilidade gigantesca diante de Deus. Influencie os seus pais, os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Sem dúvida alguma, a sua influência de amor a Deus pode fazer a grande diferença nesse mundo. Então, vamos lá.